Muitos apenas conhecem Riot Games por League of Legends, mas desde que MOBA fez 10 anos, tornando-se um dos títulos mais populares da atualidade, a editora mudou o Switch para outras direções. League of Legends continua a ser a joia da coroa da editora, sem dúvida, mas é agora à base de todo o universo expandido a outros projetos protagonizados pelas populares personagens, e se Riot começou por lançar spin-offs em forma de auto-exces, Team Fight Tactics e o trade card game Legends of Room Terra, os plantos são bem mais ambiciosos e começam a dar frutos. Em primeiro lugar, o seu primeiro FPS, Valorad, é já um sucesso quase ao nível CSGO. Existem outros projetos em desenvolvimento, incluindo o jogo de combate do Project L, um de plataformas e o mais aguardado por mim, o MMO, liderado por Greg Streed, o Age Blizzard de Old Overcraft. Os plantos de expansão da empresa passam pela criação da Riot Forge, uma editora responsável por reunir estúdios externos para criar jogos baseados no universo de League of Legends. E dos 4 títulos prometidos, dois deles se iram recentemente em forma de surpresa. O primeiro é Ruined Kings, produzido pela Airship Syndicate de Joe Madureira, um RPG por combates oportunos que irei falar noutra oportunidade. O segundo é este, X-Tech Mayan, um jogo de plataformas com elementos rítmicos. X-Tech Mayan é claramente um jogo indie que foi adotado pela Riot Games e transformado num spin-off oficial de League of Legends, até porque o estúdio, Choice Provisions, anteriormente conhecido como a Gage in Games, ficou conhecido pela série Runner, jogos de plataformas 2D em side-scrolling com a mistura de elementos de ritmos musicais. E é exatamente disso que se trata este X-Tech Mayan, um título bastante familiar para quem jogou os jogos anteriores do estúdio. Conhecidos como Rhythm and Runners, este título coloca-nos em níveis variados em que temos de controlar o Maníaco Ziggs e chegar ao final do cenário, evitando que ele colida contra os cenários. Explosions É que não temos qualquer controle sobre a personagem, apenas 3 botões de ação. Saltar, baixar e atirar bombas. E essa simplicidade aparente, revela-se um verdadeiro caos quando assumimos o controle da personagem. Na sua essência, o jogo comporta-se como um Guitar Hero ou um Rock Band, em que temos de primir a ação no timing correto, quando o respectivo símbolo aparece no ecrã. Mas estes são disseminados no cenário que no meio do caos de tudo o que está a acontecer pode ser complicado. E mesmo sendo apenas 3 botões de ação, acreditem que é complicado superar todos os obstáculos sem nos trocar-nos todos. O objetivo é chegar ao fim do nível, mas pelo meio é necessário recorrer o máximo de estrelas, em vez de que os níveis adiante obrigam o mínimo de performance anterior. Além disso, embora tenham de saltar no respectivo salto, para evitar o obstáculo, podemos fazê-lo livremente, até porque alguns dos símbolos estão fora desse percurso. E como o nome indica, os níveis incentivam a disparar bombas fora do seu timing correto também para aumentar a barra de Mayan no final, sendo assim completado o desafio com maior porcentagem. E nesse sentido, os níveis deixam de ser tão lineares, levando-nos a tentar recolher estrelas e obter mais caos, ao mesmo tempo que estão concentrados a cumprir os símbolos. Mas estes sim, não podem ser falhados. O jogo é composto por dezenas de níveis, com 3 bosses intermeios. Os bosses funcionam da mesma maneira, mas são cenários um pouco mais complexos, já que estes podem fazer os símbolos desaparecer, obrigando-nos a tomar mais atenção ao seu formato. E sendo um jogo rítmico, não poderiam faltar moldias com um ritmo, que tem sincronização com as ações que fizerem. Por exemplo, o símbolo de baixar representa a tarola de uma bateria, por isso, nos locais assinalados, vou dar mais ritmo a essa música. E quando somam alguns combos, entra uma guitarra adicional, reforçando o tom das músicas, que digam-se, são bastante boas. Quando se habitam às mecânicas do jogo, vou notar que muitas ações acabam por ser espontâneas, porque estão guiadas pela música e isso torna a experiência ainda mais divertida e envolvente. O jogo não é muito penalizador quando embatem nos obstáculos, resumindo um pouco atrás até os jogadores voltarem a entrar no ritmo. Podem perder alguns itens, que dito uma performance no final do nível, mas ao menos não têm de recomeçar de novo. No entanto, os níveis são geralmente curtos, incentivando a repetir constantemente para melhorar a performance. E o que é que o jogo tem a ver com League of Legends? Sendo uma história de rua na terra, o jogo se centra sem Ziggs e o inventor Armandinger, que protagonizam algumas ilerentes sequências animadas. X-Act My End é uma agradável surpresa, um jogo de ritmo disfarçado de plataformas, colorido e caótico, de uma interface simples, mas os níveis são progressivamente desafiantes. Um jogo para jogar na forma descontraída, para passar o tempo, sobretudo se forem fãs da série Run. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.